Vamos começar a nossa aula de geografia, onde vamos estar trabalhando o conteúdo dia e noite, com a variação de temperatura. Trabalhamos um pouquinho, não foi do dia e noite no bimestre passado, vocês aprenderam um pouquinho sobre a diferença do dia e da noite, né? E aí vamos dar continuidade agora um pouquinho de uma forma diferente, tá? Vamos agora, a gente saiu de ciências, a gente conheceu o que era dia e o que era noite, e a gente agora vem para a geografia dando continuidade a esse conteúdo, tá? Iremos realizar a atividade xerocada, o objetivo dessa atividade, desse conteúdo, é compreender as mudanças de temperatura que ocorrem durante o dia e reconhecer que os ritmos da natureza contribuem para a mudança da paisagem nos lugares de vivência. A tia vai deixar aí para vocês um vídeo de onde vem o dia e a noite, tá? Esse vídeo é lá do canal de onde vem, a tia vai estar deixando aí a fonte do YouTube para que vocês possam estar acessando e vendo esse vídeo, tá? A tia vai mandar ele também junto para vocês com a trilha pedagógica lá no WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos começar, né? Dia e noite. Você já observou que a nossa vida é dividida por tempo e que temos diferentes momentos em nosso dia? Já? Sim ou não? Você sabe como acontece o dia e a noite? Eu acredito que sim. O dia é o período de tempo que o sol ilumina a sua cidade, o seu estado, o seu país. A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, tá? O dia é o período de tempo que o sol ilumina, mas ele também aquece. Quando o dia está bem ensolarado, fica aquele dia quente, né? A gente soa, transpira um pouco mais. Não é verdade? E aí, ó, não existe frio, né? Tem ensolarado, é um calorzinho a mais. A gente começa a transpirar, suar um pouquinho mais. Não é verdade? A gente até aproveita às vezes nos finais de semana para poder pegar um belo bronze na praia. Então, vamos lá. Durante o dia o sol ilumina e aí vem a noite. A noite é o período de tempo que fica escura. A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país fica escuro. Chegou a noite, já não temos mais o sol para iluminar. Aí já é chegada a nossa, a lua, as estrelas. Não é verdade? Mas durante esse período, também fica mais frio. Já observou que o dia, né? Quando o sol está ali iluminando, ele está mais quente, está suando, transpirando um pouquinho mais. Mas quando cai para a noite, né? Que o sol já se foi, já se pôs. E aí veio a lua, as estrelas. Geralmente, às vezes, a gente nem sempre vê as estrelas, né? Mas a lua, ela está ali presente, escondidinha atrás de uma nuvem ou outra. Aí vem também as fases da lua minguante, crescente, lua nova, lua cheia. Vocês sabem disso? Que a lua também tem as suas fases? Vamos aprender um pouquinho mais lá na frente. Mas vamos lá. Durante o dia, o sol está iluminando, está aquecendo. Durante a noite, já vem mais a parte escura, né? A noite, ela é escura. Por isso que tem os postes aí para iluminar a nossa cidade, os nossos bairros, o nosso estado e todo o nosso país. Porém, a noite é mais fria. Além do dia ser iluminado, né? Ser claro, ser um dia iluminado, ser um pouquinho mais quente, a noite já é diferente. A noite já é escura e mais fria. A temperatura, ela cai um pouco, né? Às vezes, a gente percebe mais. Bate aquele vento gostoso, aquele clima mais frio, né? Já dá aquela preguicinha que a noite, ela já é propícia para o descanso. Não é verdade? Então, vamos lá. Por que o sol está iluminando? Deixa eu te explicar para vocês. A noite é o período de tempo que fica escura a cidade, o seu estado e o seu país. Por que o sol está iluminando outra parte do planeta? Como assim, tia? Pois é. Lembra que vocês aprenderam lá em ciências que aqui, vamos lá, o nosso ponto do dia, tá? E aqui surgiu o sol, às seis horas, certo? E aí o sol, ele começa a, ó, a terra, ela começa a girar lentamente. Então, o sol, ele surgiu aqui, tá? Às seis horas do dia. Seis horas, sol. Só que aí ele vai, ó, girando. E a terra vai girando. Então, o sol, às seis horas, aí aqui, às nove horas, ele tá um pouquinho mais denso, né? Seis horas, ele ainda tá um pouco frio. Às nove horas, ele tá um pouquinho mais denso. Chegou a meio-dia, às doze horas, ele já está bem mais quente. Não é verdade? E aí ele vai, conforme a terra vai girando, ele vai esfriando um pouquinho mais. E aí chegou às quinze horas da tarde, ou seja, às três horas. E aí vai caindo mais um pouquinho, vai girando lentamente. E quando a gente vem perceber, o clima, ele já esfriou bastante. Já são às dezoito horas. Lembra? Que vocês viram isso em ciências. Aí veio às seis. Foi girando lentamente. Às nove tá mais denso. Às doze, o sol tá bem mais quente. Né? Ele tá bem mais visível. E aí vai caindo pras três horas, já vai melhorando. Caiu pras dezoito horas. O tempo já está frio. E aí chegou a noite. É quando a lua, né? A estrela começa a aparecer. O dia já fica escuro. Certo? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Vocês vão assistir um vídeo muito bacana. Certo? De onde vem, né? De onde vem o dia e a noite. E a Tia agora vai fazer com vocês a atividade. Tá? Vou fazer a leitura da atividade com vocês. Prestem bastante atenção. Então, pegou a folhinha aí, vamos lá. O dia e a noite. A presença da luz do sol produz claridade em uma determinada região da Terra. Esse processo é caracterizado por dia. Quando a luz do sol desaparece e chega à escuridão, chamamos esse período de noite. Certo? E aí, a Tia traz pra vocês algumas questões onde você vai estar desenhando a sua resposta. Ok? Primeiro, vamos observar o céu durante o dia. E aí, você vai observar o céu. Tá bom? E você vai desenhar o que você observou durante o céu naquele período do dia. Combinado? Na número dois, ele fala assim. Você já parou para observar o céu durante a noite? Sim, eu acredito que sim. Porque na nossa atividadezinha do mestre anterior, a gente tinha que fazer essas observações. Se não observou, vai observar. E aí, você vai desenhar o que você conseguiu observar no céu durante a noite. Tá? O que você observou no céu durante a noite. E aí, vem a terceira questão. E o tempo? Todos os dias o tempo é igual? Não. Tem dia que tá mais quente, mais ensolarado. Tem dia que tá um pouco mais nublado. Tem um dia que tá mais chuvoso. Não é verdade. Nem todos os dias são iguais. Né? Tem dia que o sol, ele tá bem gostoso. Pra quem quer ir pra uma praia. Né? Tá bem caloroso. Mas tem dia que o sol também tá um pouco mais frio. Ele não tá tão denso. Não é verdade. Aí, vem o nublado. Parcialmente nublado. Ou chuvoso. Tem essas variações de tempo. Não é verdade? E aí, vem a letra B. Que mudanças você observa no tempo? E aí, você vai tá me dizendo as mudanças que você consegue observar durante o tempo. No tempo. Né? A gente já viu que há algumas mudanças durante o dia. Né? O sol vem mais frio. Depois, ele vem mais denso. Um pouquinho mais denso. E ele vai esfriando. Esfriando. Até o cair da noite. Então, você vai escrever aí. Vai observar o tempo. Tá? E vai dizer quais foram as mudanças que você pôde observar. Na quarta questão, ele pede que você desenhe as mudanças de tempo. Porque esse pé de abaixo. E aí, você vai desenhar. Letra A. Dias ensolarados. Letra B. Dias nublados. Letra C. Dias chuvosos. E letra D. Dias parcialmente nublado. Tá? Você vai tá desenhando. O dia ensolarado. O dia nublado. O dia chuvoso. E o dia parcialmente nublado. Caprichem. Tá bom? Façam a tarefinha de vocês. Tudo com muito amor. E não esqueça. Fez a tarefinha. Tira uma foto e posta pra tia lá no grupo. Tá certo? Vou tá esperando todos vocês lá. Beijo no coração de vocês. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.